O Náutico caiu pra Série C do Campeonato Brasileiro e vai tentar voltar já de forma imediata pra Série B. E pra isso vai precisar contratar, tá buscando contratações, vai mexer muito no seu time pra próxima temporada. Pensando nisso no vídeo de hoje, eu trouxe aqui uma lista de reforços que eu acho que seriam bons pro Náutico. Não é um vídeo de informação, mas que tem algumas informações, é um vídeo de opinião. Quem eu acho que seria bom pro Náutico na próxima temporada. E eu já te convido pra que tu faça aqui nos comentários também a tua lista. Quem tu acha que o Náutico poderia contratar para 2023. Aqui eu trouxe 10 reforços que eu acho que são possíveis, que dá pro Náutico contratar e que eu acho que entregaria um bom futebol pro Náutico em 2023. Mas antes de começar a lista, vamos fazer o seguinte. Deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito pra divulgar o conteúdo. O YouTube pega este vídeo e recomenda pra muito mais pessoas. E também te recomenda muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos do Náutico. O Náutico tá no mercado, vai que tá contratando. Então se tu deixar o like em conta, nós trouxemos mais informações das contratações do Náutico. A gente traz aqui também vídeos de informação do Náutico. Trouxemos, vamos trazer muito mais. Então deixa o teu like, que assim o YouTube entende que tu quer mais conteúdos. E te entrega mais conteúdos como este aqui de Náutico. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouquinho de alguns reforços que eu acho que seriam bons pro Náutico em 2023. Bom, vou começar pelo gol. Acho que eu acho que tem que contratar um goleiro pra próxima temporada. E um bom nome é Matheus Claus, do Bahia. Que assumiu a titularidade na reta final com a lesão do Danilo Fernandes. Ele tem contrato até o final de 2023 com o Bahia. Mas agora com a chegada do Grupo City, talvez ele não fique. Então um empréstimo é completamente possível aqui nesse caso. O Claus está com 28 anos de idade. Ele vive alguns bons jogos ali com o Bahia na reta final, contra o Guarani. Eu acho que é um jogador que pra Série C ele vai bem. Pra Série B eu já acho ele um bom goleiro. Pra time de meio de tabela da Série B, pelo menos, se ele fosse o titular, um bom goleiro. No caso do Bahia ele é reserva, né? Danilo assumiu na reta final. Mas, por exemplo, um time que pretende ficar na meio de tabela da Série B, eu já acho que ele seria um goleiro interessante. Pra um time que vai jogar a Série C, eu acho que o Matheus Claus pode ir muito bem. Gerson Magrão, do Ituano. Aí, cara, muito rodado. Subiu com o Ituano em 2021. Portanto, conhece muito bem a competição. Conhece muito bem esse nível de competição. O jogador tem contrato com o Ituano até o final do ano. Ele tá com 37 anos de idade. Acho que o Gerson Magrão seria uma boa contratação pra ser uma referência dentro do elenco do Náutico na Série C do ano que vem. O cara que conhece a competição, é experiente, já rodou muitos times do futebol brasileiro e tem qualidade. E pra jogar nesse nível, ele vai muito bem mesmo. Seja pra ser reserva, ele vai muito bem. Acho que o Gerson Magrão poderia ser uma referência aí do Náutico. Outro bom nome é o Douglas Mendes, do Hédio Bragantino. Agora, completamente diferente. É um zagueiro de 18 anos de idade. Que tem a cara do empréstimo na próxima temporada. Ele é da base da Ponte Preta. Começou a se destacar na Ponte Preta. Hédio Bragantino foi lá. Pegou, mas ele não tem muito espaço no time de Bragança. Portanto, o empréstimo pra Série B já seria bom pra ele. Pra Série C é capaz dele sobrar. Então, eu tentaria sim o empréstimo desse jogador. Porque eu acho que é um atleta interessante pra jogar em uma Série C novo. E que vai chegar dando a vida, né? Precisa mostrar, precisa se destacar pra ter espaço no Hédio Bragantino. Outro bom nome é o Moraes. Que jogou o último ano pelo Juventude emprestado pelo Atlético Goianiense. Ele foi bem no Mirasol no passado. Aí foi jogar no Santos. No Santos ele não conseguiu ir bem. Foi bem, foi banco esse ano no Juventude ao longo da temporada. E tem contrato aí com o Atlético Goianiense. Pode ser que ele não fique no Atlético. Então, dá pra tentar uma negociação ou até mesmo um empréstimo. Porque pra Série C, eu acho que o Moraes é um bom atleta esquerdo. Acho que pra Série C, ele entrega sim um bom futebol. Outro zagueiro é o Tales. Do Operário. Jogador da base do Inter. Já passou pelo Bahia. Rodou muito. Esse ano caiu com o time do Operário. Tem 29 anos de idade. Na outra temporada jogou no Guarani. Então, conhece bem esse nível de competição de Série B. E acho que ele poderia entregar a ser um titular de Série C no time do Náutico. Eu acho que o Tales, pra jogar uma Série C com o Náutico, ele poderia titular tranquilamente. Um bom zagueiro, um cara seguro. Seria pra uma contratação de segurança. O Tales, pra jogar na Série C, acho que é titular em qualquer time. Outro bom nome é o Gustavo Buchecha. Do Grêmio Novo Horizontino. Titular do Novo Horizontino na temporada. Que conseguiu ficar na Série B. Tem contrato com o Coritiba, mas no Coritiba ele não deve ser aproveitado. 26 anos de idade. Tem contrato só até o final de 2023. Então, empréstimo, negociação aqui é completamente possível. E pra jogar Série C, acho que o Gustavo Buchecha sobra. Pra jogar uma Série C, ele vai bem. Pra jogar a Série A, nem tanto. Pra Série B, ele já vai bem. Numa Série C, acho que mais ainda. Outro volante é o Bruno Ramires. Não, vou falar Bruno Guimarães, porque é o primeiro Cruzeiro. Bruno Ramires. Que joga no Bengaluru, da Índia. Que é um volante que joga mais com o segundo, mas pode jogar com o primeiro também. Tem contrato até maio lá. Esse poderia chegar justamente pra jogar a Série C. Ele é ex-Cruzeiro, ex-Vitória, ex-Ponte Preta e ex-CSA. Então, conhece bem o futebol brasileiro. Rodou em Portugal também. Tá com 28 anos de idade. É uma aposta, mas é uma aposta pra jogar a Série C. É um cara que tá bem fora do radar. E acho que pra nível de Série C, vendo vista que ele já fez novo futebol brasileiro. É um nome interessante sim. É um nome que poderia dar um bom futebol pro time do Nautico o ano que vem. Outro nome é o Marcinho, do Guarani. Já foi muito bom um jogador no nível de Série B. Mas foi reserva na última temporada no Guarani. Talvez jogar a Série C seja até bom pra carreira dele. Pra ele voltar a ter espaço e jogar bem. E como o Jean Carlos pode ser que não fique no Nautico, é uma tendência forte. Que ele não continue pra próxima temporada por ter um salário alto pra Série C. O Marcinho daqui a pouco pode ser uma boa possibilidade. Ele tem contrato até metade de 2023. E aqui no caso o Guarani. O Guarani acho que super negocia o Marcinho. Porque o jogador foi reserva na temporada. Então pro Guarani seria ótimo também uma negociação. Já liberar ele pra ele ir pro Nautico. Então eu tentaria a contratação do Marcinho. Porque eu acho que é um meia bem interessante. O versátil pode jogar pelos lados também. Pode jogar mais avançado. É um cara bem interessante com muita movimentação. Um centroavante interessante pro Nautico é o Pedro Lucas. Que atualmente tá no Mafra de Portugal. 24 anos de idade. Centroavante, centroavante alto. De boa finalização. Jogou na base do Inter. Se profissionalizou no Internacional. Aí foi rodar. Jogou no CSA, no Mirasol. Onde ele foi bem. Teve algum destaque nessas equipes ali. E aí foi negociado pra Portugal. Mas em Portugal não conseguiu grande sucesso. Ele tem contrato lá até metade de 2023. Então daria pra contratar ele justamente pra jogar a Série C. Pra jogar mata-mata de Série C também. Eu acho que o Pedro Lucas voltando pro Brasil pra jogar uma Série C ou uma Série B. Ele poderia entregar um ótimo futebol. Eu acho que ele tem um futebol de nível pra essas competições mesmo. Eu acho que o Pedro Lucas pra jogar a Série B, pra jogar a Série C. Ele pode ir muito, muito bem. E outra aposta que eu acho interessante é o Léo Chilica. Que atualmente tá no Asteras. Da Grécia. Ele já tá há um bom tempo na Grécia. Esse é da base do Grêmio. Aí ele vai pro Caxias. Vai muito bem no Caxias. Faz um ótimo gauchão. E aí ele é negociado pra jogar na Grécia. E tá há um bom tempo lá. E tá jogando lá. É um jogador importante lá pros times gregos. Contrato dele lá até metade do ano. Tá com 27 anos de idade. Ele é um ponta destro. Que pode jogar ali mais na posição de ataque. É um cara de muita agressividade. E que tá completamente fora do radar dos outros times. Então daria pro Náutico aí fazer uma aposta. E daqui a pouco essa surpresa dá muito certo. Não deve ser um jogador muito caro. É um jogador que o Caxias geralmente é ali em Série C, Série D. Então talvez esteja nessa faixa de preço. Daria pra contratar. E poderia ser uma ótima surpresa pro time na próxima temporada. Poderia ser uma ótima aposta pro time do Náutico na próxima temporada. Enfim, essa aqui foi a minha lista de nomes que eu acho que o Náutico poderia tentar. Que eu acho que são possíveis financeiramente pro Náutico ano que vem. Dá pra tentar e eu tentaria se eu estivesse aí à frente do futebol do Náutico. Comenta aqui embaixo o que tu achou dessa lista. Achou minha lista ruim? Achou minha lista boa? Quais nomes tu achou bom? Quais nomes tu achou que é ruim? Que eu exagerei? Comenta aqui embaixo e faça tua lista. Comenta aqui quem tu acha que o Náutico deveria contratar. Que tu olha no mercado e que bateu em como. Que o Náutico poderia contratar esse cara. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Esse vídeo continua contigo aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau. Um salve e tchau.